E aí galera, beleza? Isso aqui é mais um vídeo que eu tô fazendo sobre fonte, que ela também serve como exemplo, você pega outros modelos de fonte, que umas tem um transformador, outras gera através de diodos, esses diodos assim, transforma de tensão para tensão, entra aqui 110-220 que é a chave dela, né? Aqui ó, você liga ela no estabilizador, você liga ela em 115, você liga ela em 115, sem estabilizador, sem estabilizador, seria em 220, certo? Para não queimar a entrada e a saída dela. Bem, o seguinte, é o seguinte, essa fonte é que ela tá com defeito, certo? Eu vou mostrar exatamente o que é, para os que assim, para os leigos, né? Vamos dizer assim, né? A pessoa que não entende muito e quer consertar sua fonte em casa, certo? Bem, essa fonte aqui, é, quer consertar sua fonte em casa ou até mesmo a gente, para quem entende tá assim, um pouco precisando de uma orientação, aí vai assistir esse vídeo, que der para ajudar, né? Espero que também ajude, claro. Eu faço exatamente os vídeos para isso, para ajudar a quem assistir sobre alguma informação, né? Que seja útil. Bem, vamos lá. Vamos lá. É, aqui, essa fonte é o seguinte, ela deu um problema, foram ligar ela, então ela deu um problema, ela só fumaça por dentro, certo? Aí de início, a gente testa primeiro aqui, esses, esses diúdezinhos aqui ó, estão vendo aí? Com o fusível, o fusível é esse branco aqui ó. Primeiro, quando ela queima fusível constantemente, queima fusível constantemente, é algum defeito aqui, nesses diúdezinhos, certo? Esse diúdez aqui, tem um, dois, três, quatro, certo? Você pega um, dois, três, quatro, aí quando não é queima fusível. Pode ser um desses transistos aqui ó. Ó, tô bom da chave, aqui ó, tá vendo? Ó, esse transisto que aqui contém um, dois, três, é porque não dá pra mostrar os outros, são três transistos. O problema já é aqui na entrada. Quando acontece também dela fumaçar, queimar transistos, ou diodos, esses diodos, esse diodo aqui, o fusível, eles ficam intactos no caso, quando acontece de fazer essa fumaça e queimar outra peça. No caso, olha aqui o que é, esses capacitores dela da fonte, os bitenudos de alta potência, que eles são os capacitores de alta potência da fonte, certo? Então, terminando aqui a aula de orientações sobre o problema dessa fonte, pra que ajude mais vocês aí, um pouco mais, que estejam aí, assistindo meu vídeo, quando você pegar uma fonte dessa, ligar, que do nada ela fumaçar, você desliga ela depressa da tomada, e não tenha dúvida, vai ser ou esses dois capacitores, ou um que estourou, porque só eles é que fazem essa fumaça. no caso, de queimar um diodo desse aqui, olha, ou um fusível, o que que acontece? Ela para logo, e dá um estalo muito grande, ou, no caso de queimar um desses transistos, também ela para, e dar um estalo bem grande, também, certo? Essa, bem, fica aí a dica, galera, eu espero que tenha ajudado, espero que tenha ajudado aí vocês, e deixem lá o seu like, se inscrevam lá no meu canal, valeu, um abraço, Deus abençoe a todos aí.